E vamos de quando a assistência é mais bonita que o gol, 2023, então são lances fresquinhos. Já com essa bola aí que faz o arco, né, mano? One on one. Melhores assistências. Que bola, né, mano? Que bola, né? Prazerosa até de ver essa bola fazendo essa curva deliciosa. Essa aí é brincadeira porque é o último é. Cara, não dá pra acreditar ainda que a gente ganhou a Copa do Mundo e o Messi ganhou a Copa do Mundo, né? Bizarro, cara. Bizarro, mano. Foi o Giroud. E o Giroud é aquilo que eu sempre falo pra vocês, né? O cara é meio caneludo, assim, pra vários lances no futebol. Mas aí o que ele tem de golaço, cara? Não tá escrito. Ele mete os golaços. Nossa. Olha que passe, mano. Desmonta toda a defesa, mano. Tá difícil? Tá não. Então pega esse passe, essa brincadeira aí pra você. Busquets. Busquets joga de terno, tá? Tem uma idade mais avançada, mas ele joga muito. Tem dois em cima. O que ele vai aprontar? Escapa. Meu pai. Meu pai. Meu pai. Meu Deus do céu. O cara destruiu a defesa inteira do Everton, mano. Eu acho que era o Everton. Mais um passe chato, né? Essa galera tá sem passe, né? Na Premier League aí também, ó. De Bruyne com uma tacada de golfe perfeita. Acho o Bernardo Silva. Ligação direta. Dominou. Ajeitou e pum. Bateu bem. Não perdeu. Tirou do goleiro. Messi pro Ney. Foi naquele amistoso lá contra o time do Japão, se eu não me engano. Ficou bizarro pensar que o Ney se machucou de novo e já tá a maior tempão sem jogar, né, cara? O Neymar todo ano tá tendo uma lesão séria, o que é triste. Triste demais, porque, pô, futebol tem sobra, né? Ninguém esperava esse passe, né? Mas também a marcação se abriu toda. O 17 foi sozinho. Nossa. Fala mal do Morata agora. Olha lá, deixou o cara no chão, tá? Aposentou o jogador. Esses passes aí são da hora. Então eu favorito isso assim, mano. Na moral. O cara dá um passe assim por baixo, perfeito. Que passa pelo lateral e a zaga assim, ó. Mas tem que ser de uma perfeição pra dar certo. Surreal. E esse cara aqui fez direitinho, mano. Olha como... Tipo, a parada é da hora. Cara, e olha só. Ela fica exatamente onde o jogador tá. Ela não vai nem forte demais, nem fraca. Cara, que precisão. É um Lewandowski usando sua habilidade. E o Ansu Fati aproveitou, né? Dominou, já... Tum. No cantinho. Pô, eu pensei que o Chicharito ia perder, tá? Porque, mano, ele foi demorando, demorando. Vai bater ou não? Vai bater ou demorou, mas fez. Chicharito. Cara, o passe foi tão bizarro de lindo que o Ney parecia que tava jogando pelada. Ninguém nem ficou perto. Isso aí foi bizarro também, mano. Isso aí pra mim foi mais uma falha da marcação da Argentina do que qualquer coisa. Foi um passe simples no meio de tudo. Da zaga numa falta frontal. Como, né? Aí o Xavi Simons, ó. Mostrando toda a sua qualidade. Só um... Só um três dedos ali, ó. Tá aqui. O Alisson aqui já tem algumas assistências. E aí, assim... Claro que foi um baita lançamento com os pés do Alisson, né? Mas tendo o Salah também ajuda, né? Porque o Salah é meio que especialista nessa puxada de contra-ataque aí. Esse passe é um absurdo. Champions League, quando a gente achava que o PSG ia longe de novo. Era na fase de grupos dessa última Champions agora que tá rolando. Dessa Champions que tá rolando, né? Mas não. Hum. Mais um do Lewandowski. Ai. E essa dupla aí funcionou muito, né, cara? Parece que os caras jogam há 10 anos juntos. De Bruyne e Haaland. É a mesma coisa Vini Jr. e Benzema. Só que Vini Jr. e Benzema já estão jogando algumas temporadas juntos, né? Mas olha, cara... É o que eu falo pra vocês, né? O que o Vini faz no Real Madrid, cara... Pra mim, ele é o jogador mais importante, até mais do que o Benzema. Porque, mano, o Benzema tem bastante gol e tudo mais. Cara, o Vini, ele... Quando o jogo tá complicado, ele que acha uma solução, ele que é a válvula de escape, ele dá assistência ou quando ele não dá assistência, ele meio que resolve a parada lá, toca pra alguém e alguém acha alguém pra fazer o gol. Que ajeitadinha linda, mano. Ajeitadinha linda é a finalização do cara, né? Só tirou do goleiro. Não vou botar força, não. Só tirou. Lançou. Três dedos. E o cara se esticou pra pegar e ainda deu sorte, né? Brozovich. Só um limite do limite. Espero o... O Van Eyck ainda dá uma chegadinha. ele domina. Na verdade, ele foi ajeitando o corpo, né? Quase que ele perdeu o time, ó. Ai. Olha o passe. Mano, que bola, né? E o Rodrigo foi lá e fez o gol e ainda bailou. Neymar. Messi. O Messi tem participações de gols. De gol, né? Nessa temporada. Não é brincadeira. É um dos jogadores que mais tem na temporada, se não o que mais tem. Dando assistência e gol. As vezes a jogada já é muito bonita. O passe já é lindo e aí o cara ainda deixa mais lindo ainda com a finalização, né? O passe de 3Z desse, mano. Tá maluco. Que bola. Isso aí foi brincadeira, tá? O zagueirão ali também abriu, né? A zaga tava um buraco danado. Sozinho ali apareceu o jogador do time adversário. Essa é outra duplinha que aprontou muito essa temporada. Tô se rei, hein? Tô se rei e Kivara. Jogaram muito. Debruindo mais uma vez aí o Foden. Tendo aquela sorte danada, né, mano? Mas, ó. Pra vocês terem uma ideia, né? Eu acho que é a terceira vez que o Messi aparece aqui, mano. Lembrando que são lances de 2023. Dessa temporada, né? Temporada 2022-2023. Deblou bem o goleiro. Cara, que absurdo, mano. Não, isso aqui não pode ter sido tipo sério, né? Tipo sério que eu digo de propósito. Mas eu acho que foi, tá? Eu acho que o Messi deu uma maciada pro Neymar chutar. Ele deu uma maciadinha porque ele já olha pra trás, tá ligado? Ele meio que deu uma maciadinha e ele já olha pra trás sabendo que o Neymar ia chegar ali e fez o gol. Gabriel Jesus. Parecia que tava brincando, né? Eles tavam jogando ali com amigos, né? Eles tavam jogando futebol amador. Foi debilhando todo mundo. Lançamento perfeito. E o cara foi bem. Cortou. Driblou e toma. Que bola, amigo. Pô, esse aqui já passou, tá? Não, esse aqui já passou. Não vamos ver de novo, não. Bateu bem, hein? O passo foi bom, mas a finalização do cara foi em cheio. Olha que bola, ó. Nossa. Mano, imagina você receber uma bolinha assim, ó, pra fazer o gol. Olha a coisa linda, velho. Delicinha de fazer o gol, ó. E aí o Messi... É o Messi, amigo! É o Goat. Tem jeito não, pô. Toma. Achou o cara lá atrás da zaga, ó. Felipe Anderson, brasileiro, que fez o gol. Ali foi sem querer. Ele errou ali a finalização, passou pro cara de trás. Girou bonito, hein? Deu uma giradinha. Toma. Foi girando, né? Ô, louco. Ô, louco. Pum. Porque a minha zaga também brincou, amigos. Não está escrito, né? Os caras pararam de jogar. Outra bola pro Haaland. O Haaland é meio bizarro também, né, cara? Que ele aparece do nada. E aí quando ele consegue dominar dessa forma, esquece. Porque ele tem força, tem uma explosão. Mano, ele leva todo mundo com ele. Olha o jeito que ele corre. Ele vai assim, tá ligado? Esquece. Passe foi lindo. Mas o que a minha defesa... A defesa abriu toda, cara. Os caras parecem que queriam tomar o gol. Nossa senhora. Deixou no chão. Golaço. Desmontou. Desmontou o zagueiro só no finta de corpo. Depois tocou. Cara, desmontou o zagueiro, fez tudo. Mas deu aí o gol pro colega. Que falava, ó, me beija aqui, cara. Me dá um abraço aqui. Porque, pelo amor de Deus, eu fiz o gol pra você praticamente. Pensou fatiga, eu passo. Pegou. Golaço. E o controle de bola do Sané também, hein? Coisa de outro mundo, mano. Furou a primeira? Pum. O segundo, não. Que bola do Bruno Fernandes. E o Rashford aproveitou, inclusive, temporada excelente do Rashford. Cara, olha a quantidade de jogador na frente do som. Um, dois, três. Tava chegando o cara aqui por trás, tá? Portugal. E, mano, ele achou esse passe, ele matou todo mundo e o cara da Coreia chegou batendo e já era. Mais uma vez, né? Lançamento. Sanézinho. Pô, Sané tá com controle refinado, amigos. Joga muita bola. Que batida linda. E acabou o vídeo, pô. É isso, rapaziada. Quando a assistência é mais bonita que o gol com lances novos aí, só o Messi aqui apareceu várias vezes. Bom, espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E aí